Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e inicio agora o programa Radar, terça-feira, 11 horas e 12 minutos, dia 25 de 1 de 2022. Hoje o Corinthians vai jogar contra a Ferroviária. Meu palpite Corinthians 3, Ferroviária 0. Primeiro jogo do Corinthians no Campeonato Paulista. Eu desejo um ótimo pregão a todos, muita saúde e paz. Nós temos uma manhã sol entre nuvens, porém quente, 28 graus aqui em São Paulo. Um grande abraço a todos que apreciam o nosso trabalho. Se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever e atuar na parte de comentários em especial, eu fico muito grato. E assim todos nós refletimos, aprendemos e crescemos juntos. Pessoal, eu vou começar prestigiando nossos amigos aqui do YouTube. Enquanto eu tomo o meu energético Monster Juice, aquele de manga, um mango louco aqui. Os energéticos da Monster, eles são bem maiores que o Red Bull, né? Se a pessoa já for meio agitada, sai voando aqui dando pirueta. Luciana Fialho. Boa tarde, mestre. Obrigada pela generosidade de compartilhar suas análises. Acompanho desde 2019, aluna desde 2020. Eu que agradeço o prestígio, Luciana, e que a Top Traders possa entregar sempre mais do que você espera. A nossa missão é a educação financeira, mas a educação financeira é de verdade, né? A Top Traders é o mundo real. É como se a maior parte das abordagens fosse a autoescola e a Top Traders fosse a Fórmula 1. Então, por quê? A gente vai pro pau mesmo, né? Operando futuros. Não fica... Muitas vezes, como o pessoal fica enrolando, vai pra cá, vai pra lá, a gente vai pro pau, faca na caveira. Então, eu espero que você consiga crescer com a Top Traders, que a gente possa passar sempre conhecimento, surpreendê-la positivamente, sempre com educação, ética e muita gentileza, né? Nós temos um público da melhor idade muito grande, nós temos um público adolescente muito grande também, assim como o público feminino, né? Pelo respeito, pelos valores que nós defendemos acima de tudo aqui na Top Traders, né? Tanto que vocês percebem que a gente aceita o contraditório, mas não um palavrão, um baixo calão, ou uma propaganda rasteira, alguma coisa que a gente não perceba algo genuíno. Então, obrigado, e assim seguimos. Giovana Augusto de Oliveira, querido amigo, grande professor, show de bola, seus comentários de muita qualidade e boa energia, muito obrigado. Eu agradeço pelo seu auxílio no meu crescimento financeiro, estou ganhando corpo na bolsa. Suas análises me ajudaram, ajudaram muito. Hoje venho especialmente lhe agradecer. Que Deus lhe proteja, proteja sua família sempre. Obrigado, abraço forte desse amigo que torce por você. Alunos maravilhosos como você são a nossa razão de ser, Giovana. Eu fico muito honrado e eu sempre comento que o aluno é a força que me move profissionalmente. Vocês são a minha inspiração numa missão que não é fácil. Quem disser que é, não está sendo verdadeiro, porque não é. Quando você faz com amor, principalmente com o ideal. Mas é muito satisfatório você saber que você está fazendo a diferença em um trabalho de boa qualidade. Queridos, antes que eu esqueça aqui, eu vou dar uma olhada no Oceans 14. Quem me passou esse site do Oceans 14 foi um aluno meu, foi meu aluno. Ele fez treinamentos comigo em 2009, 10 e 11, na cidade de Vitória. Hoje ele trabalha aqui em São Paulo, ali é um faria limer, digamos assim. Mas eles operam minerador em Londres, operam níquel, cobre. E ele tinha me falado desse site ano passado, falou, professor, é bom, vale a pena. E desde então eu acompanho, né? Eu acho que quem tem a humildade de aprender, né? Eu troco muita ideia com os alunos. A gente tem o PL, que é a relação preço-lucro da bolsa. Logo menos a gente vai ter a temporada de balanços. E a gente está simplesmente com o PL mais baixo em 20 anos. Simples assim, né? Algo que eu gostaria de compartilhar com vocês também, queridos, é o seguinte. Deixa eu tomar um gole do energético aqui. Os estrangeiros, ontem, por exemplo, institucionais reduziram a venda no dólar. Os estrangeiros aumentaram. Nós temos uma venda no dólar, vocês sabem disso. Nós estamos vendidos com médio a... O meu médio está R$ 5,749. Então, a gente segue na venda. Hoje, né? Eu até estava comentando pela manhã. Nós temos aqui o R$ 5,476. Que, se houver a perda, aciona a estrela cadente de ontem. E tem logo abaixo R$ 5,480. Quer dizer, se perdeu os dois, né? Realmente seria um sinal de topo confirmado, digamos assim. Quando nós trazemos a divisa, o mini dólar, né? O G de gato 22, para o gráfico de 30 minutos. Eu estava vendo isso agora. Essa LTB eu deixei pontilhada porque talvez ela nem se aplique. Mas a gente tem a ideia aqui do topo mais baixo que o anterior. A ideia do topo mais baixo que o anterior. E aí haveria um eixo de topo duplo. Eu entendi esse gap como sendo diário. Ele está sendo preenchido mesmo. R$ 5,502. O lance é a perda de R$ 5,487 já aciona o topo duplo. E isso não é qualquer coisa, ok? Então, essa é uma constatação, como diria o poeta. No mercado à vista, mercado de ações, estrangeiros finalizaram o dia 20 com R$ 18,057 de saldo. Porém, entretanto, todavia... Eu, inclusive, compartilhei isso daí no... Tanto no panorama, né? Que eu faço na abertura via Telegram, como no form cenário. De novo, como diria o baby da família dinossauros, eles compraram 2B050 dia 21. Quer dizer, eles estão desde o dia 3 comprando, mas não é comprando, é comprando a rodo. E isso é muito interessante. O minério fechou em alta em Qingdao, na China. Para quem não sabe, eu estive na China algumas vezes, quando trabalhava na indústria. As minhas experiências lá foram muito positivas, especialmente em Hong Kong e Taiwan. E aí... Então, saldo forte. Se a gente for estudar o minério, né? Pessoal, acaba de pegar o objetivo de day trade de hoje. Ontem, no mini índice, nós ganhamos 400 pontos no day trade. As operações day trade voltaram ontem. Hoje, a gente acaba... Executou minha ordem aqui, sim. A gente pontuou 1.020 pontos no day trade. Por quê? Houve um racional de compra mais cedo. A gente fez a compra quase... Quase na mínima, é muito pretencioso. A mínima foi 106, 107, 625. A gente fez a compra 108, 080. Com alvo a 109, 100. Então, 400 pontos ontem de gain, como diriam os adolescentes ou jovens, né? Eu estou com 4.3 já. Eu estou mais velho que aquele ômega antigo 4.1, que era meu sonho quando era moleque. Que tem aquela... Parecia uma barca, né? Mas tinha alguns que você via na rua preto. Conheço filme. Eu acho que era o Diamond, né? O 4.1. Era uma máquina. E eu já tinha tido Opala quando era mais novo, né? Então, eu estou com 4.3. Estou mais velho que o ômega, que era 4.1. Mas os jovens falam gain, né? Tudo em inglês. Então, nós tivemos gain de 1.020 pontos, porque compramos a 108, 080 e entregamos a 109, 100. Por que eu falei 109, 100? Porque tem o 109, 025, que foi o fechamento de ontem. Provavelmente, se subisse, iria dar uma escapada aqui acima do fechamento. Eu não sei se vai manter agora, né? Lembrando que nós temos o Swing Trade na compra. O desafio, eu te vejo nos 115 mil pontos. Segue, né? Nosso alvo é segunda-feira. E Day Trade, eu vou até anotar aqui, para não esquecer. Eu anoto todas as operações. 1.020 pontos. Na sessão de hoje. Maravilha. Obrigado pela confiança. Então, daqui a pouquinho começa o Futuros Americanos. A Bolsa, a vista nos Estados Unidos. Então, vamos continuar. Prestigiando nossos amigos aqui, queridos. Ô, sobrevivente. Boa tarde, mestre. Poderia, por gentileza, colocar em estudo o papel da Semim? Claro. A Semim é a CSN Mineração. É uma empresa que eu tenho um capital legal alocado. Eu tenho um objetivo específico com a operação em Semim. Eu coloquei uma grana. Se chegar a tal patamar, eu consigo materialmente realizar um objetivo. E essa região seria aqui em torno... A R$10,00 eu já consigo multiplicar esse capital de forma que eu consiga realizar um objetivo material. Mas lembrando que o importante no que eu passo para vocês é o aprendizado, estudo, operação, com sucesso e consequência. Por quê? Operação é momento, aprendizado é perene. Ele fica para sempre. E a Top Traders tem uma metodologia que é como ternos. Pode mudar a cor da gravata, o tecido do costume, mas ela é invariável e atemporal. É claro que a gente evolui, faz um ou outro ajuste, mas a essência dela é uma essência muito robusta. Então, queridos, a Semim, a assimetria, na minha opinião, remete mesmo a R$10,55. É claro que ela tem resistências pelo caminho, a R$9,43. Ela tem aqui o R$9,06. Mas a grande questão é... Vocês conseguem enxergar resistência acima de R$7,49? Ou então, sendo mais criterioso, R$7,59 antes dos R$9,00, né? Então, eu acho que é isso que ela faz. Ela prepara o movimento mais forte. E para quem está de fora, é uma oportunidade, esse recuo que nós tivemos no curto prazo. O minério, que está diretamente relacionado a ela, comprar Semim é praticamente como comprar minério. Tem um gráfico relativamente parecido. Acima de R$134,15 mostra a força. E tem uma resistência a R$137,60, que está rompendo neste momento. Perfeito? Querido amigo João Vinícius, boa semana, mestre. E a você também e toda a sua família. Semana não poderia começar melhor, né? A gente tem uma perspectiva de valorização. Ontem montamos a carteira Fly USA. Já vou falar sobre ela daqui a pouco. Então, o nosso amigo diz... Com a queda das bolsas no exterior e com algumas notícias negativas. Você crê que isso pode influenciar para uma queda no índice? Nas próximas semanas, eu acho que é difícil fazer uma leitura. Que Deus ilumine a todos nós. Um forte abraço. A grande questão é... Eu acho, João, que a variante Ômicron... O mercado dá o benefício da dúvida. Quem entende... Sim, nós temos problemas com a variante Ômicron. Indubitavelmente, é impossível hoje... Você não conhecer pelo menos duas ou três pessoas que estão contaminadas. Eu acho que eu conheço umas 20. Eu falo com o corretor de imóveis. Olha, você pode colocar o preço tal naquele imóvel que a gente está alugando. Ah, eu posso, mas eu vou falar que eu não sei quem, porque eu estou contaminado. Aí você fala com o teu dentista. Ah, eu consigo, mas está contaminado. Aí você vai fazer a barba, não sei. Então, hoje, né? As pessoas, você vai falando da família, vizinho. Pô, só no meu prédio aqui. Então, ela é um problema. Só que ela é menos grave, né? Ela tem inúmeros sintomas, mas... Pelo que a gente percebe, ela poupa os pulmões. Raramente tem perda de paladar ou olfato. E ela é mais curta. Em crianças, dizem que dura dois dias. Em adultos, a quarentena mais consciente e racional são dez dias. Mas dizem que a pessoa não fica com sintomas por mais de cinco ou seis dias na maior parte dos casos, né? E a partir do sétimo, oitavo dia, ela não transmite dez dias para proteção. E ela, na minha visão, é um processo parecido que aconteceu com a gripe espanhola, que derivou o C da gripe espanhola influenza. Só que tem H3N3 também, que é o que eu quero dizer. É o início de um arrefecimento da doença. Só que continue usando o álcool em gel, a máscara, evitando aglomerações. Mas muito cuidado com o botão de elevador, com maçaneta de porta e coisas do gênero. Ok? Então, eu acredito que não agora. Nós temos um problema, que é essa questão da Rússia e da Ucrânia e Estados Unidos. Que é um driver que começa a entrar no radar, João. E eu acho que a gente tem que monitorar. Sem contar o Federal Reserve. Amanhã tem reunião. Vamos ver qual será o tom. Então, são os três da árvores do exterior que são principais, querido. Hélio João Savala. Se lê Zavala ou Savala, Hélio? Eu acho que se lê, provavelmente, um nome de origem ibérica, né? Eu acho que o correto seria Savala, correto? Parabéns, mais uma vez, pela sua competência e perseverança. Desejo continuar o êxito em suas atividades. Eu agradeço. A boa energia que vem de vocês é muito importante para mim. Somos uma família, uma comunidade. E, como eu digo, o professor Wagner Caetano é o verdadeiro amigo do investidor. Um irmão de batalha. Que sente o que você sente, né? E também tem os louros quando temos êxito. E tê-los comigo é uma honra. Poder executar esse trabalho é um grande privilégio. Alden, Thiago, excelente fundamento, professor. Show! Por gentileza, pode fazer estudo da... Seria a WEG fracionário, né? Claro. Obrigado, Top Trades é top. Eu agradeço seu carinho, atenção e amizade. Seja sempre bem-vindo. Nosso querido amigo, ele pediu aqui um estudo que envolve um ativo no fracionário. Fracionário, simplesmente, você consegue comprar uma ação, né? Geralmente, os lotes dos ativos tradicionais, que não são fracionários... Eu vou somar um pouquinho de energético aqui. Quando eles não terminam com F... É porque é tradicional. Para o fracionário, você consegue comprar um ativo. Geralmente, o lote padrão são 100 ações. Qual que é a minha leitura? Tivemos um padrão penetrante e uma alta até a média de 21. Repique típico, clássico. Esse retorno, na minha opinião, é para formar um pivô que deve ser acionado quinta-feira, sexta-feira, 31,29. Então, seria um fundo, topo, fundo. Então, excelente oportunidade de compra, exposição na ponta compradora. Ortega, sempre as minhas boas-vindas. Aqui é um prazer tê-lo conosco. Eu vi na Enate todas as médias segurando o papel. Para subir, só falta um quendo de mais força na semana. Perfeito. E o alvo seria 18,90 mesmo. Ah, um detalhe, poderia partir dos próximos meses o maior volume, pois paga dividendos e abriu pelo calendário. O maior volume, acredito que sim. Dividendo atrai a atenção dos investidores. Ortega, grato e felicidades. Tudo multiplicado por mil a você. Vamos estudar Enate, que o nosso querido amigo pediu. Então, eu vou fazer um estudo completo, Ortega. Iniciando a nossa leitura pelo gráfico mensal. Que eu tenho usado com alguma frequência. O gráfico mensal mostra uma longa sombra inferior. Uma valorização de 7,29 no mês de janeiro. A média de 21 respeitada. Isso é muito interessante. Perfeito. Falando do semanal, provavelmente o alvo que você nos trouxe seria essa região aqui, que foi marcada em junho do ano passado. Eu acho que é alvo sim, porque acima de 15,61 não tem resistência até lá. E antes do 15,61 a gente teria 14,94. Como a gente tem um martelo acionado no semanal e uma simetria em V, que leva o preço até 14,94. Talvez amanhã busque o 14,94. Quem sabe quinta-feira. Para buscar aqui. E aqui a gente tem uma ideia de um fundo duplo. Para buscar 15,61 seria um puro. Então, o seu alvo, eu projetaria ele para fevereiro. Você fala, caramba, professor, você está dizendo que Enate busca 18,19 reais em fevereiro? É o que eu penso. Nós temos um filhote de canal com cunha. Por que é filhote de canal com cunha? Não tem a inclinação típica de uma cunha, porém, entretanto, todavia, as retas não são exatamente paralelas como é típico num canal. Sim ou não? Então, eu vejo com muito otimismo e prefiro o Enate Prio do que a própria Petrobras. Perfeito? Felicidades a todos nós. Eu acho que a gente vai ter um ano de muito sucesso, Ortega. O que eu falei para vocês em dezembro? A meta para 2022 é a lá Ayrton Senna. Lucro de ponta a ponta. Mini dólar, mini índice e carteira de ações. Eu acho que um dozeavos do nosso objetivo vai ser materializado, né? Porque nós estamos ganhando no dólar, no índice e nas carteiras no mês de janeiro. Sim ou não? Então, um dozeavos do nosso sonho já está sendo materializado. Perfeito? Sim ou não? Agora a gente vai ver aqui a seguradora da caixa. Que o nosso querido amigo Caio Max, Félix Mendonça, pediu. Grande Caio, seja sempre bem-vindo. Caio é nome de um dos meus sócios. Doutor Caio é um dos meus sócios. E ontem eu encontrei um dos meus sócios também, que é o doutor Samuel, na padaria. Estava com a minha família. Eu sei que ele assiste um programa. Assiste um programa? Não, né? Assiste o programa. Um grande abraço a ele. Estava na praia com a família. Faz um trabalho formidável com a igreja. E sempre foi pra mim uma grande inspiração. Eu sei que o doutor assiste o programa praticamente todos os dias, né? Esse negócio de trabalhar com imóveis, comprar os imóveis pra renda, pra garantir o futuro. Aprendi com ele. Ele trabalhou no Albert Einstein, 15 anos. Falou que lá tinha essa política de aquisição de imóveis, né? Pra você ter renda e formando patrimônio. Tá sempre disposto ao trabalho. Então, aprendi muito com ele. O grupo, que hoje é um grupo numeroso, né? Começou com ele. Na verdade, eu tinha ele, mas alguns alunos antigos queriam formar um grupo pra operações. Aí a gente começou em 2012. Então, é uma pessoa que eu tenho muita admiração e gratidão. Eu sei que ele assiste aí. Então, um grande abraço, doutor. A gente tem que ser grato, né, pessoal? A gratidão. O pontapé inicial é muito importante pra tudo que a gente faz na vida. A ideia inicial, o incentivo. Olha, a caixa de seguridade é uma ação que faz parte do nosso portfólio, mas não é uma ação que me empolga. Por quê? Porque o mercado, quando reage, ela não reage proporcionalmente. Eu tenho candidatas pra substituí-la e é uma possibilidade, no curto prazo, haver uma substituição, sim. Mas eu acho que dá pra esperar mais um, dois ou três pregões. Mas é uma ação que me incomoda. Eu não tenho aquela expectativa no momento. Se a gente for ver mesmo, né, o ativo do setor de seguros mais alinhado, assim, que tá mais redondinho. Vamos ver aqui. Vamos lá, Trading View. É a BBSE3, só que já tá um pouquinho esticada também nesse momento. Perfeito? E aí, Caio, vamos ver Porto Belo. Essa daqui já é uma outra história, né? Essa, ela faz parte do nosso portfólio. Só que eu tenho uma mega expectativa em relação ao ativo, né? Cara, eu acho que é uma ação que ela pode subir 25% em fevereiro, 30%. Nessa daqui, pra mim, já é ouro. Tá pegando numa fase embrionária, no início do movimento, no rompimento da média de 21%. É uma maravilha de ativo e uma heresia. É algo exótico, absurdo ela negociar 8,35. É como se você fosse comprar um carro de 100 mil reais e estão queimando por 50. Ela vale praticamente a metade do seu preço justo, na minha visão. É escandalosamente barata. Querido amigo Rafael Catani, tá comigo há muito tempo. Professor, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo? Melhor agora com você prestigiando aqui o nosso trabalho. E pessoal, comentem. Detone na área de comentários. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Joga pra cima que eu mato no peito. Ok? Comentem, comentem, comentem. Peço sua análise em Embraer. Volta pras máximas após fechamento do gap no diário. Vamos ver. Eu já comentei com vocês, né? Que era muito comum quando eu dava os cursos no Rio. Eu não sei porquê. São José dos Campos, se bem que ir pro Rio ou São Paulo é quase a mesma distância, né? Mas eu tinha muitos alunos que trabalhavam na Embraer, principalmente nas turmas do Rio. Uma vez eu fiz um treinamento no South America. Eu não lembro se era South America ou South America. Ali no arpoador, foi um amigo meu do Itaú que indicou na época. E eu dei vários treinamentos ali. E, porra, só na primeira turma que a gente fez ali, tinha um 7, 8 da Embraer. Acho que um fala pro outro, né? Vai ter um curso e tal, incentiva. Olha, a Embraer, o que eu falei pra vocês sendo coerente, né? Eu entendia que, uma vez que nós tínhamos marcado um topo mais baixo que o anterior, que havia uma correção para o preenchimento do gap. Então, falar que ia preencher o gap aqui perto dos R$ 26,00, né? Com ativo em tendência de alta, sendo que o gap foi fechado a 20, com 10. Teve gente que ficou brava comigo na época. Pô, eu tô comprado, eu tô termado, você fala que o ativo vai cair. É só a minha opinião, eu não tenho o poder de fazer o ativo cair ou subir. Ou seja, preencher o gap, eu acho que é uma oportunidade. Que era a nossa ideia. Preencher o gap, é a oportunidade de compra. Apesar do ativo não me empolgar pra caramba, mas, tecnicamente, é uma situação de oportunidade. Aí, ele pede o que acha da Alço atrasada em relação à BRMOL. Vocês sabem que tem uma negociação em andamento. A BRMOL tem rejeitado as propostas da Alço 3. Mas, o negócio ainda não foi encerrado. Então, vamos colocar aqui a Alliance, né? Eu vejo uma configuração gráfica muito favorável à alta. A gente teve um padrão penetrante. Subiu, correção no tempo. Se respeitou a média de 5, porrada de novo. E a ideia é que saia rompendo aqui essa região. Que pode ser, inclusive, delimitada como a LTB. Uma linha de tendência de baixa, queridos. A tendência é que ela seja testada, talvez, até hoje. A minha preferência do setor. Eu não nego que é a BRMOL. Isso daí é de domínio público, né? Eu tenho falado, inclusive, no Instagram. Agora, a BRMOL, a 9,15, apesar de ter saído do set, é piada o ativo nesse patamar. Mas, você está falando que é piada por quê? Porque é absurdamente barata. Escandalosamente barata. Simplesmente, você falar em BRMOLs a 9 reais, é a mesma coisa de você comprar um apartamento que vale 400 mil e a pessoa está queimando por 280, porque naquele momento ela não tem fluxo. Só que o mercado está recebendo esse fluxo externo, né? E é uma ação que, para bater 10, 11 reais ali, é questão de tempo. De repente, é aí no mês de fevereiro, bater 11 reais. Acho que não está, está um pouco atrasada, mas tem uma configuração autista também, viu, Catani? Sobre a Vale, o que que eu penso? Também chamada por mim, pelo Paulo Lancelotti de Valerry, né? Um querido amigo que está sempre conosco também. A Vale fez o que ela tinha que fazer. Veio no topo anterior, respeitou a média de 21 e agora é para o alto e avante, rumo a 90 reais. É a minha visão, 90, 91 aí para o início de fevereiro. Então, acho que é compra sim. Tecnicamente, querido, ela está rompendo aqui um um martelo 83 com 96 e é isso. TP Zou! Boa tarde, mestre! Sabe se qualicópio está falindo? Não está pagando ninguém, nem os corretores estão comprando na justiça. A Qualicorp é Qualicorp, né? Ela tem um histórico aí de polêmicas, inclusive do seu controlador. Alexandre Silva, sempre 10, muito obrigado. 10 são vocês aí que me incentivam, fortalecem tudo de melhor a você e sua família e que a gente possa sempre colaborar com o teu desenvolvimento na Bolsa. Então, TP, a Qualicorp, seja sempre bem-vindo também, obrigado pela participação, querido amigo. A Qualicorp é Qualicorp, né? É um ativo envolvido em polêmica, sempre em algumas situações controversas. Quando é assim, eu prefiro fazer uma... Imagina o seguinte, hoje eu sou um grande trader de um banco suíço, ganho 10 milhões de libras ou 15 milhões de euros por ano para fazer trade e tal. Tenho meu iate, meu carro importado. Isso daí é tudo sonho, pessoal. Se eu tivesse essa grana, pelos meus valores, faria muita coisa, mas dificilmente andaria de iate ou coisas do gênero. Para que serve o dinheiro? Quando você tem um propósito, né? É bacana ter o dinheiro, por exemplo, para você... Sabe qual foi a última vez que os alunos pagaram alguma coisa aqui na Top Traders? Foi em maio de 2021. Desde lá as portas estão abertas. Tinha um período que eles ficariam em cortesia e desde lá não foi nada renovado. Por quê? Acho que foi isso, né? Foi em maio de 2021, né? Que aí o período deles ia até o fim de junho, julho. A gente ia lançar, só que a gente abriu as portas, fez vários lançamentos simultâneos. Então a grana serve, por exemplo, para isso. Para manter os vencimentos da equipe em dia, para pagar os fornecedores, as plataformas, né? Todos os colaboradores com os vencimentos em dia, não devam um centavo a ninguém, né? Para poder fazer campanha para atrair mais pessoas pela nossa luta pelos 126 mil pontos. Para manter a estrutura da empresa funcionando. Para esse tipo de propósito, por exemplo, que serve o dinheiro. Não para ficar ostentando algumas coisas que são efêmeras, né? Então, mas vamos supor que eu fosse um trader de um grande banco suíço. Ganhasse aí milhões de euros por ano e o meu gestor chegasse para mim. Wagner, qualicorp é compra ou venda? Eu compraria. Mas, se eu pudesse escolher da área da saúde, de uma forma geral, eu preferiria, por exemplo, Fleury. Eu preferiria, por exemplo, Pardini. Que eu falei da Pardini aqui embaixo, ó. No dia que ela deu o sinal no dia 6 de janeiro. Que Pardini estava batendo 17,50. Era exótico, absurdo. E que ela iria rapidamente até o fim de janeiro buscar 22. Falei ou não falei? Ela vai buscar os 22 até o fim de janeiro. Por quê? Porque isso daqui é uma simetria que envolve um V. Envolve um ombro, cabeça a ombro. E quando eu tinha uma empresa lá em Curitiba, com os meus co-sócios e tal. Quando a gente via esse padrão, a gente falava que era o padrão do foguete. Porque parece um foguete aqui. Então, rumo aos 22. Então, eu não compraria qualicorp. Eu tenho outras preferências na área. Como o Redor, por exemplo. Que eu acho que é o ativo mais descontado. E está formando um ombro, cabeça a ombro invertido. Você pega a ação aqui em fase embrionária. É o meu pensamento. Mas entrar e compraria a venda, compraria. Ok? Qualicorp é sempre envolvido em polêmica. É um ativo realmente complicado. Eu acho que não tem nenhum recado aqui. Nada que eu anotei para falar. Eu queria mandar um abraço para o Wilson Granja, que me mandou um elogio aqui por e-mail. Muito obrigado. E eu vou responder um e-mail aqui que foi perguntado por onde que pode acompanhar os meus vídeos ao vivo. Na verdade, a gente não faz ao vivo. É só gravado no YouTube. Ao vivo, a gente faz as comunicações via Telegram. Ok? Então, está entregue aí os estudos com base naquilo que vocês pediram via YouTube. A gente teve o início agora dos negócios nas bolsas americanas, né? E vamos fazer aqui os ativos fixos. Ok? Então, ativos fixos. Ambev não é o ativo que me empolga, mas é tipo o Qualicorp. Entre a compra e a venda, eu compraria. Tenho uma ideia de fundo duplo sobre a LTA, com W aqui, eixo A1521. B3, SA3. Lembra que eu falei que ontem era oportunidade? Ela já está acima do 13 com 16. Deve seguir no ritmo devagar e sempre, de valorização. Agora, a Banco do Brasil é ouro, né? Da mesma forma que a gente tem ali em Pardini um alvo bem definido, ela deve buscar o 32 e 92 até o fim do mês. É a minha leitura desde os 28, que até o fim de janeiro, comecinho de fevereiro, ela cumpriria a simetria 32 com 92. Aí nós temos Bradesco, que cumpriu a simetria retangular, né? E se vencer agora 21 com 60 como resistência, faz um baita de um pivô. Pelo volume de ontem, vai fazê-lo. Aí nós temos Itaúsa, que é um pouco menos volátil, né? É um pouco não, né? É bem menos volátil. Tem volatilidade aqui parecida com fundo imobiliário. Deve armar um pivô aqui, que será rompido nos próximos dias, mas é um ativo evidentemente mais lento. Itaú Unibanco tem mais volatilidade, 1,41. Eu acho que foi simplesmente um recuo que gerou oportunidade. Deve acionar o pivô a 24,08. Daí nós temos Sambi. É a nossa exposição ao setor de grandes bancos, ao setor bancário, né? Especialmente envolvendo grandes bancos. A barra de hoje é animadora. É um ativo que se romperia 32 com 13, vem a 34 rapidinho. Talvez até o fim dessa semana. E aí nós teremos o IFNC, que é o índice de setor financeiro, que ontem teve uma breve correção. Deve continuar o ritmo devagar e sempre. IMAT, que resolveu cair, né? Mesmo com a alta do minério. O lance de IMAT aqui, pessoal, é o seguinte. Volta a ter pressão compradora acima de 6.211. Eu acho exagerada essa queda, penso que não faz muito sentido. Índice de setor imobiliário muito animador. Cumpriu a simetria 7,3186. Questão de tempo a bater 7,5764. Lembremos que rompeu uma cunha, que é um padrão muito forte. Então tem um amplo espaço para subir. E aí o Small11, né? Que é a exposição mais prática a uma cesta de Small Caps. Ela fez simplesmente um pullback no 107,95 e numa LTB que conecta aos topos de outubro, novembro, dezembro e também janeiro. Então é uma situação francamente autista, no meu entendimento. Nós temos o índice de consumo que está resistindo sobre as médias. Eu vejo isso com bons olhos também, com bastante otimismo. E nós temos o índice de energia elétrica. E EEX, que na minha opinião recua sobre o topo anterior. 74,974,27 e média de 21. Está fazendo aqui um padrão penetrante. Isso é muito positivo. Aí nós teremos a Petrobras, que deve seguir no ritmo devagar e sempre, aproximando média de preço. Mas eu prefiro E-Nalta e prefiro Prio. Nós teremos Vale, que eu comentei anteriormente, é uma situação que para mim favorece a compra. China 11, aqui na tela. Não vejo nada interessante em China 11 no momento. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas não me empolga nessa região. Sinceramente, não. Aí temos Cury. Cury demonstra muita força, resiliência. Acho que para Cury bater R$10,00 em fevereiro é algo factível. A Mel, que não está no mesmo ritmo, apesar das bandas de Bollinger justapostas, é uma candidata a ser trocada na carteira, sim. Local Web é Local Web. A Louca está tentando reagir hoje. Apesar de ficar meio escondido, o rompimento de R$9,37 traria um pivô de alta para o ativo. E Gerdau, eu penso que nós estamos diante de um 3 rios, o fundo triplo, e que ela vai subir a R$29,26. Na verdade, a gente pode colocar R$29,42 aqui. E ela vai romper esse patamar, na minha visão. Entre o final dessa semana e o início da outra. Não faz sentido o Gerdau trabalhar nessa região. Temos o DI, DI1F25. Está dormindo, talvez esperando o Federal Reserve amanhã. Para mim, ele prepara um mergulho a R$10,500. Temos o dólar. A gente viu aqui quais são os pontos. A mínima de ontem é R$5,476,500. Tem o R$5,480. A gente tem... Vamos colocar aqui no Intraday. No Intraday, passo uma ideia de topo mais baixo do que o anterior. Se houver a perda de R$5,487, pode realmente continuar uma movimentação baixista mais forte. O Ibov está lutando. Ontem deixou uma sombra inferior. O lance agora é trabalhar acima dessa LTB para depois testar as máximas recentes. Acima de R$109,490 ou do R$109,870. Na minha visão, não tem resistência até o R$114,930, que é o nosso objetivo. Eu acho que vai bater essa região na segunda-feira da semana que vem. Pode ser um prognóstico ousado, mas é a minha opinião. E Bova11, se romper a máxima de ontem, ao R$104,66. E trabalhar um pouco, né? Hoje chegou a romper R$104,79, só que tem que romper e permanecer, né? De repente encosta no R$105,41 e entra o final da sessão de hoje e a sessão de amanhã. Aí nós temos o milho para o alto e avante. Quem usou o nosso racional de compra aqui embaixo, eu acho que é lucro no bolso. Chegou na fase de realização, né? Quem quiser conduzir, pode colocar o stop abaixo de... Colocar 100 bola a bola, de repente, o stop. Aí vai conduzindo, mas eu acho que é uma boa região para realizar lucro. Nós temos o mini índice, né? O mini índice... Esse gráfico está errado aqui, ele não está contando com o candle de ontem. Então vamos estudar o mini índice aqui no... Ó, a gente acertou o day trade, né? A saída a R$109,100, ela foi providencial. Né? A gente acertou quase a máxima do dia. Por que eu usei o raciocínio de entrada a R$108,080 e saída a R$109,100? Porque eu acreditei que romperia o R$109,025, mas eu não sei se permaneceria para o day trade. Fez sentido a gente sair a R$109,100. A máxima foi quase na máxima do dia. Né? E agora a gente segue com o swing trade aqui no mini índice. A gente falou dos índices, falar um pouco da bolsa de Xangai. Uma queda forte, vamos ver se é uma barra elefante ou de exaustão, saberemos hoje. O índice Nikkei veio numa região de suporte muito forte, eu acho que é uma região candidata à formação de fundo. Minério de ferro, eu vejo um viés amplamente autista, qualquer correção aí eu acho que é sinônimo de oportunidade no minério. O petróleo, né, é um movimento natural de aproximação entre média de R$21,00 e preço. Eu não vejo nenhuma mudança, um sinal de topo que vai reverter o petróleo, nada disso. Títulos de 10 anos americanos em queda. Eu acho que deve continuar, talvez esteja formando aqui um ombro, cabeça a ombro. As bolsas americanas estão pesadas, né? A gente tem um sinal de fundo ontem. Tá longe das mínimas de hoje, mas é uma sessão pesada. Mas eu acredito numa recuperação parcial. Eu não acredito que as bolsas americanas fechem perto das mínimas, por exemplo. Então tá caindo R$2,55, R$2,30, R$1,88. Eu acho que a gente pode ter uma recuperação parcial das bolsas americanas hoje. Assim como uma queda no VIX também. Tem um sinal de topo, né? Informação aqui, uma estrela cadente. BZQ, que é inversamente proporcionar a nossa bolsa vezes 2. Ontem uma estrela cadente, abaixo R$16,18, confirma o padrão e deve voltar nos fundos recentes a R$15,07. Aqui. O EWZ, ETF brasileiro, é negociado em Nova Iorque, uma correção absolutamente normal até o topo anterior. Bolsa do Reino Unido, buscou uma LTA, pode formar um fundo por aqui na minha visão. França, se fechar assim, forma aquele padrão chamado ave migratória. Quando o bebê e a mãe tem o corpo da mesma cor em uma região de fundo anterior. Aqui dia 21 de dezembro. Aí nós teremos o índice DAX. Esse não tem nenhum sinal de fundo, a não ser ontem com a sombra inferior. O E-Stock 50, aliás. Aí nós temos o índice DAX, né? Que formar-se-á uma ave migratória, se assim continuar, com rompimento falso de R$15,060 e também R$15,015. Temos aqui o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Hoje, um fluxo mais fraco, mas eu ainda vejo aqui o ombro-cabeça-ombro invertido. Principalmente se trabalhar acima do fundo anterior, a R$1.203 pode atrair aqui a força compradora. Aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, cumprindo uma simetria em V, chegando em uma região de resistência. Ibovespa em dólares de lado e a gente vê aqui o mini índice Ibovespa Resiliente, pessoal. Está caindo 3% quase o índice Nasdaq, R$2,43 S&P, R$1,98 e nós estamos plenos aqui trabalhando de lado. Acertamos mais de mil pontos no day trade. Quer dizer, se recuperar lá fora, o mercado pode recuperar aqui no Brasil também. Eu acho que pode voltar nos 109 mil pontos hoje, de repente, ó, 108,530, ok? Então, para não ficar um vídeo muito longo, depois eu volto mais tarde e eu faço carteira imersão pocket, carteira ouro e a Fly USA, ok? Que foi divulgada ontem no... ontem é boa, né? Ontem no Telegram. Então, para não ficar muito longo, eu encerro por aqui. Eu volto mais tarde e agradeço a sua audiência, pessoal. Muito obrigado. Hoje, Corinthians 3, Ferrofiária 0.